Eu vi lá da parte de casa a geladeira que saiu de cima da casa da mulher com mural de baixo e saiu a telha com a perna manca e tudo, toda a estrutura de cima. Aí nisso que saiu, aí saiu a cama box, foi voando tudinho, foi coisa que aterrorizante mesmo. Foi horrível, foi horrível, foi horrível. Vem quebrando tudo, vem quebrando que vinha os telhados dessas casas aqui, vieram cair tudo aqui em cima da minha casa. Sorte que eu tava pra ali, pra dentro. Se eu tivesse aqui eu tinha lavado de tempo, esse multidão de bagulho que tá aí, foi tudo que caiu aqui em cima da minha casa. Até o muro, né? É, caiu tudo. Na hora do sufoco, caiu também todos os telhados lá da casa da minha sogra, mas eu já tinha imaginado, caiu tudo lá em casa, né? E aí na hora do desespero, primeiro a gente tava lá, né? Mas na hora do desespero eu imaginei aqui em casa. E quando eu saí de lá, quando acalmou, aí foi que eu levei um choque, quando eu soube que o meu filho tava de baixo. Aí os pessoal tava uniados, tinha a minha vizinha do lado, que é a minha idade dele, né? Tava chorando, porque na hora que a conta caiu, e o último não conseguia sair. E chorando, chorando. Mas graças a Deus, aí se feriu, levaram ele pro hospital, mas não foi nada grave, né? E foi muito desespero. Desperda total. Foi perda total. Pra reconstruir é um bom dinheiro pra reconstruir. Não tava esperando que isso fosse acontecer, né? Não tava esperando isso. Tava tudo pronto, só faltava forrar e lajotar o restante tudo. A lajotar vem no chão, né? Tudo, né? Pra minha felicidade, graças a Deus, pessoal, eu tô tempo querendo alugar e eu ainda não tinha alugado ainda. Olha só. Se eu tivesse alugado, era um desespero muito grande. Pra mim, eu sou feliz porque não teve nenhuma vítima ainda. Graças a Deus, né? Não teve nenhuma vítima, nenhum ferido. Só perda de material mesmo. Não teve nenhuma vítima, 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 não teve nenhuma ví